Fórum fechado? Você não sabe? Quem assina o Estado sabe. O Neymar tá de namorada nova. Namorada? É, você não sabe? Quem assina o Estado sabe. Você tem direito a desconto. Oi? Por que ela teve desconto? Você não sabe? Quem assina o Estado sabe. Jornal ou Estado? Sabe onde encontrar a informação mais imparcial, as melhores vantagens e as notícias do momento? Quem assina o Estado sabe. Jornal ou Estado de Mato Grosso do Sul. Quem lê sabe.